Pra teus apaixonados Não posso mais viver sem ter você Preciso de você, preciso desse amor Somente o teu carinho me faz bem Foi só você que tem a cura pra essa dor Que machuca, treitura, consome O meu corpo Quase morto Tô ficando esperando esse amor Que não vem, não vem, não vem O meu corpo Quase morto Tô ficando esperando esse amor Que não vem, não vem, não vem É amor, é paixão É loucura, é céu, é trovão Diz que vem, não diz não Traz agora pro meu coração Não posso mais viver sem ter você Preciso de você, preciso desse amor Somente o teu carinho me faz bem Foi só você que tem a cura pra essa dor Que machuca, treitura, consome O meu corpo Quase morto Tô ficando esperando esse amor Que não vem, não vem, não vem, não vem Traz agora pro meu coração É amor, é paixão É loucura, é céu, é trovão É loucura, é céu, é trovão Diz que vem, não diz não Traz agora pro meu coração Não posso mais viver sem ter você É amor, é ó É amor, é ó É amor, é ó É amor, é ó